Olá, eu sou o Ricardo Souza e hoje eu vim contar para você uma decisão que mudou em muito cenário na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. Essa decisão foi a de fazer o curso Sucesso Absoluto. Esse curso trouxe muitas mudanças maravilhosas para a minha vida. A primeira delas foi a de encarar um desafio super difícil, ao meu ver, que era de recuperar o investimento do valor do curso. E eu posso dizer que foi um desafio superado e com sucesso, superei também o prazo e que para mim foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, me deu uma sensação de realização e hoje eu entendo que se eu quiser, se eu me esforçar, eu posso e eu consigo. Outra conquista que eu tive também foi a de descobrir o meu propósito de vida. Ou seja, eu vivia sem ter uma certeza de onde eu queria chegar, de por que eu trabalho nessa área, por que eu gosto disso, por que eu gosto daquilo. E através dos exercícios do curso eu tenho certeza hoje de qual é o meu propósito de vida, o por que eu estou aqui e até onde eu quero chegar. E isso é maravilhoso, porque eu posso te dizer que a partir do momento que você trabalha dentro do seu propósito de vida, você não trabalha, você somente vive e vive muito mais feliz. Além disso também, uma última conquista que eu quero dividir com vocês e que é maravilhosa foi o uso da agenda pessoal. Hoje eu uso a agenda na minha vida pessoal, porque eu trabalho como gerente em uma loja de colchões e além disso atuo como consultor financeiro. Então com o uso da agenda pessoal, eu otimizei em muito o meu tempo para diversas coisas, tanto para atender melhor os meus clientes, para atuar ainda melhor como gerente nas lojas de colchões e também, principalmente, para que eu pudesse ter uma vida pessoal de qualidade. Então eu posso dizer para você, o curso Sucesso Absoluto me ajudou em muito, eu super indico. E se você aí está em dúvida, posso te dizer, sou exemplo vivo de que valeu a pena financeiramente, valeu a pena para a minha carreira e também para a minha vida pessoal. super indico, não tenha medo, supere porque o curso vale muito a pena.